Com o encerramento da apuração de votos, os candidatos a governo de Sergipe irão disputar o segundo turno das eleições. Rogério Carvalho, do Partido dos Trabalhadores, acompanhou a apuração na sua casa com familiares e amigos, quando teve a notícia que a disputa ao governo de Sergipe ainda não acabou. Eu quero agradecer ao povo sergipano por acreditar nas nossas propostas, acreditar no nosso compromisso e no nosso amor por Sergipe e pelos sergipanos. Fábio Mitidieri, do PSD, acompanhou o resultado na casa do seu pai, foi ao lado da família e amigos que ambos comemoraram a chegada ao segundo turno das eleições. Estou muito feliz, primeiro, porque foi um dia onde a gente conseguiu realizar os nossos objetivos. Fizemos o maior bancário de deputados estaduais, o maior bancário de deputados federais, fizemos o nosso senador Laércio Oliveira, muito importante, e estamos no segundo turno. Nós elegemos o senador Laércio Oliveira, nós elegemos seis deputados federais, vamos eleger cinco ou seis deputados federais, de oito. Lembrando que no dia 30 de outubro, os eleitores vão novamente às urnas exercer o seu direito como cidadãos.